Hoje é 2 de abril e é o dia mundial de conscientização do autismo, sim, importante a gente falar sobre isso. A nossa equipe preparou uma matéria que mostra o trabalho de uma instituição de Manaus que acolhe as crianças e adolescentes com autismo, isso enquanto os pais trabalham. Para os pais, deixar o filho com outra pessoa para trabalhar é algo difícil. Uma decisão que ultrapassa o querer é uma necessidade. E quando o filho é autista, a preocupação é redobrada. Eu procurei uma escola, mas ele não se adaptou, né? Ele veio de uma escola regular, onde não tinha um preparo. Hoje em dia também a gente vê que a escola regular precisa de um preparo melhor para receber as nossas crianças. Então eu procurei muito, pesquisei muito, me indicaram com outras mães que já frequentavam o espaço, que aqui era o espaço onde já tem desnecessidade. O TEA, Transtorno do Espectro Autista, é um distúrbio no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização de pensamentos, sentimentos e emoções. A criança não fala, deu dois, três anos, quatro anos, ela não iniciou a fala, não consegue babuciar, ela não tem aquele contato visual, algumas crianças andam na ponta dos pés, não que isso seja um fator decisivo, mas são pequenos sinais de alerta que a gente já precisa ficar atento para fazer a intervenção. Foi por essas questões delicadas e pela dificuldade em encontrar escolas que tenham profissionais para atender as crianças autistas que a Daniele decidiu transformar a própria casa em um espaço voltado para autistas. O local foi totalmente adaptado para receber as crianças e os adolescentes com TEA. Aqui é tudo pensado dentro, que respeite a particularidade e as necessidades deles, tanto que o nosso chão, ele é todo no tatame, já pensando justamente que são crianças que podem se machucar, nós ainda estamos em adaptação, mas tudo adaptado pensando justamente no bem-estar deles, na necessidade e na particularidade deles. Tantos os materiais de idade que nós trabalhamos são todos a trabalhar terapia cognitiva, todos lúdicos, todos pensando na particularidade de cada um. A Rosa matriculou o Dereck de três anos na instituição este ano e já conseguiu perceber as mudanças de comportamento no filho. A primeira foi as crianças, porque era uma coisa que fora ele não conseguia ter, ele não ficava. E hoje, fora daqui, o Dereck já se comunica com outras crianças e foi diferencial dele para ele ficar. A dona de casa deixa uma mensagem para as famílias que possuem filhos com autismo. Com muita fé, esperança, se apoiarem, realmente manhas típicas, a gente se reunir e ser forte nesse momento, para a gente conseguir as dificuldades, é médico, é parceria. E nesse momento, eu desejo a todas as mães típicas, força, muita força mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí